Música Meu nome é João Batista de Oliveira Apelido Batista, Tista, Tita Todo mundo conhece como Tita Fala João Batista não vai ser Ninguém vai saber quem é aqui na Demetria Eu sou de Santa Catarina Litoral sul de Santa Catarina Sempre vivi na beira do mar pescando Mas chegou uma hora que eu decidi Não mais ficar de costa para o Brasil E vim para o interior para trabalhar em comunidades agrícolas Em 84 eu vim para cá para visitar E acabei ficando Fiquei por um tempo, fiquei mais ou menos uns 4 anos Aí fui fazer um curso de biodinâmica Que é o tipo de agricultura que é aplicado na fazenda Demetria É o biodinâmica Além de ter todos esses cuidados que a agricultura orgânica tem Ela tem essa posição de que o homem realmente tem que se interagir a mais do que só a parte física Com a natureza Porque realmente o agrobusiness Que é o agroveleno, que é o agrotóxico, está acabando com toda a biodiversidade de fungos Acabando com a estrutura do solo e a estrutura do ambiente Da fauna e da flora em volta Onde são praticados essa agricultura convencional Daí a preocupação também com mais com o ambiente Por exemplo, a Demetria em si, quando foi fundada Aqui em volta não tinha um pé de árvore quase Se você ver foto em 1960 Aqui era só de campo com rastros ligados E aí foi levada essa questão para um grupo maior E eles resolveram então formar núcleos de pessoas Grupos de pessoas Para comprar essas áreas em volta Para proteger esse núcleo de agricultura biodinâmica Foi onde surgiram todos esses condomínios que vocês vão ver hoje A própria escola não existia nessa época Também foi comprada essa área e foi doada para a escola Eu mesmo em particular, nós fundamos uma Em 1990, 99, 98, 99 Nós fundamos uma ONG, uma ONG Nascentes A Nascentes, a preocupação dela era cuidar das águas Na verdade, dessas matas ciliares e cabeceiras de Nascentes São áreas protegidas por lei Só que a coisa foi ampliando muito mais do que isso Nós começamos também a cuidar das áreas secas Que é a área de cerrado Então a Nascentes começou a criar Produzir mudas para mata ciliar e para semidecido E o cerrado é um ambiente muito difícil de fazer muda Porque as plantas estão em ambientes mais áridos Então tudo, os semestres que caem já são predadas muito rápido pela fauna Ou então não tem umidade suficiente para germinar no momento propício Então o cerrado, ele desenvolveu um sistema de regeneração Que é o sistema radicular mais apropriado para isso Então ele desenvolveu os xilopódeos São pés de madeira, né? Xilopódeos são como se fosse uma raiz bem dura E ali tem reservas de água, reservas de nutrientes Também tem os tubérculos E também tem raízes muito, muito profundas Por exemplo, o barbatimão chega a 10 metros de raiz 10 metros tem água lá embaixo Então a Nascentes, como ela começou a produzir essas mudas Nós começamos a plantar em volta Então nós estamos chegando só aqui no bairro Não eu sozinho Eu, né? A Nascentes com o bairro Em sistema de mutirão, em sistema de parceria Ou às vezes até sozinha mesmo Nós já plantamos mais de 100 mil mudas de árvores Então a maioria das árvores que você vê aqui na Demétria Ou é regeneração de cerrado Ou é plantio, né? Pela Nascentes e pelos próprios proprietários Que começaram a vir pra cá Faziam pomar, iam embora Depois vinha, fazia casa, plantava mais Então você começou a ter um ciclo de recuperação Da vegetação na região Essa aqui era uma fazenda de criação de boi, né? Em 1926 Estava à venda Um grupo de pessoas Nós decidimos comprar essa fazenda Num sistema comunitário E pra preservar o cerrado Então Essa grama Aqui era tudo grama Não tinha um fiapo Um fiozinho Nem arvrinha igual Essa aqui não tinha Era só Tudo, tudo grama Nós compramos e começamos a fazer um processo de regeneração do cerrado Deixar o cerrado voltar E tirar a brequeária pra que o cerrado começasse a vir Aqui não foi plantado nada Aqui foi só tirada a brequeária Como eu falei, o cerrado Uma das técnicas de recuperação do cerrado É só tirar a invasora E quando você corta o cerrado Se você não escarifica Não arranca as raízes A hora que você tira a brequeária Ele rebrota Tudo rebrota Então o cerrado é um bioma Ele é muito fácil de arrancar ele fora Então por isso que o agronegócio está detonando o cerrado Ele tem um solo profundo Um solo de 6, 7 metros só de areias Então é fácil de mecanizar Eles põem lá o adubo químico que precisa Depois põem o veneno que precisa pra manter vivo Aí eles tiram safras e safras e safras Enquanto tudo isso aí, mais de 4, 5 mil espécies do cerrado Está indo virando soja, virando milho Indo embora pro Brasil E o Brasil passando fome Então tá muito errado esse negócio Esse uso concentrado de terra na mão de poucos Não é o que é prescrito no Estatuto da Terra A função social da terra tem que ser mantida O que é a função social? É um espaço onde você possa produzir Possa sobreviver Possa ter o seu negócio Mas que também produza água Que mantém a biodiversidade Mantenha o clima Humido o suficiente pra que mantenha a chuva Absorva a água Pro lençol freado, pro aquifero Mantenha o clima Mantenha o clima Possa ter o seu negócio Mantenha o clima